O que está fazendo? Eu estou contemplando o paradoxo do de Buridan. Eu entendo, vou deixar você em paz. Você conhece a referência? É claro. Jean Buridan propôs uma tese filosófica declarando que um asno faminto entre dois montes de feno equidistantes ficaria paralisado de indecisão e morreria de fome. Exatamente. Eu não quero que você morra de fome, então... Pega essa berinjela. Obrigado. Você sabia que algumas pessoas acham que o Buridan plagiou o Aristóteles? É sério? Embora que, em seu exemplo, Aristóteles tenha proposto um homem igualmente faminto e sedento entre comida e água. Será que isso tem relação com o filósofo persa do século XII, Al-Gazali, e sua história de um homem indeciso entre duas tâmaras? Está sugerindo que Al-Gazali era aristotélico? Porque, se ele era alguma coisa, ele era anti-aristotélico. Al-Gazali era anti-aristotélico? Quando você acha que conhece uma pessoa.